Vamos estar dando continuidade nessa aula justamente ao mapeamento múltiplo. Nós vimos como está mapeando com um único mapa de textura pelo modificador MapUVW. Agora vamos ver com mais de um mapa de textura. Então vamos lá invocar o editor. O que eu vou estar fazendo? Vou estar aplicando diferentes mapas de textura em diferentes partes do avião. Só isso. E com mapeamentos diferenciados. Olha só que legal. Vamos primeiro observar? A primeira coisa a ser feita é editar o polígono. Ou seja, aqui o polígono necessariamente não é o termo que se usa para dizer que é um modelo 3D, mas é uma mesh, uma forma que deve ser manipulada. Modifier. E aí o que eu vou fazer? Eu vou finalizar esse mapeamento. Então botão direito no mouse. Você viu que eu selecionei a opção Convert to Editation Poly. Ou seja, eu convertei para polígono editável. E aí eu fixei aquele mapeamento. Não é? E aí. Eu vou atualizar. O que eu falo está aqui, ele vai se esquecer. E aí eu vou fazer um de novo. Eu vou me casar. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que eu fiz aqui? Simplesmente eu editei o polígono Pelo modificador Editei o poli Então eu selecionei por face Só isso E agora eu vou estar aplicando o mapa Que eu bem entender Será que está funcional? Vamos confirmar? Como você viu o funcional está Aí vem a pergunta Como é que você fez para selecionar Diferentes partes? Basta segurar a tecla Control Do teu teclado E selecionar com o mouse Eu vou até fazer de novo Para que você veja Não pode soltar a tecla Control Pega o botão esquerdo do mouse Arrasta e seleciona Agora eu vou aplicar o modificador O Mapo VW Exatamente Observe E aí E aí Obrigado. Obrigado. Os manipuladores de movimentação, rotação e escala, eles permitem que você redimensione muitas posições do mapa de textura através do modificador UVWMap aplicado na seleção que você fez. No meu caso aqui, eu achei que a opção planar foi a melhor escolha. Agora, com o botão direito do mouse, aí está convertendo para polígono editável somente a área que eu acabei de mapear. Aí vem a pergunta, depois que você fez isso, você pode voltar? Não. Aí você, se quiser mudar o mapa de textura novamente, vai ter que aplicar o mapa UVW. Ok? Vou fazer o mesmo procedimento em mais duas áreas diferentes. As turbinas do avião. Olha só, a princípio parece que há um problema. Como a seleção é feita num formato retangular, eu não consigo selecionar as turbinas sem selecionar a asa. Tem algum seletor diferente no 3D Max para que eu possa resolver esse problema? Esse inconveniente? Tem. Tem sim. Tudo isso aqui que eu cliquei são formas diferentes de seleção, ok? Tem seleção poligonal, seleção circular, etc. Mas eu quero que você já tenha o spray, que é uma seleção personalizada. Vamos lá? Você, pura e simplesmente, só vai clicando com o mouse e arrastando na área que te interessa. Claro que, no caso, para esse tipo de seleção, a melhor visualização para trabalhar é a perspectiva. Vou até dar um zoom. Não esquece de segurar a tecla Ctrl, tá? Então, enquanto você vai clicando no sprayzinho, seleciona a tecla Ctrl. E para rotacionar a visualização de tela, basta vir aqui na ferramenta Orbit. E para manipular, a Clean View. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Prontinho. Está aí. Um mapeamento múltiplo. Aí vem a pergunta. Professor, eu vi que você selecionou o planar, né? Na turbina e tudo e tal. Se eu quiser selecionar um outro planar, eu posso? Pode sim. Inclusive, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Uma técnica funcional. É muito usual, em qualquer estúdio de games, utilizar um único mapa de textura no mesmo modelo 3D. Porém, dando a aparência de que são diferentes mapas de textura. Por exemplo, você muda o mapeamento da turbina, você viu que a impressão que tem é que o mapa de textura da turbina é diferente do resto do avião. Na verdade, é o mesmo. Quando você economiza o tempo, otimiza o jogo e não peca na direção de arte, que é o bom gerenciamento de elementos artísticos, né? Do conjunto, né? Então, quer dizer, eu consigo fazer isso de uma forma que o jogo fique leve e funcional. Até porque é um jogo low-poly, né? É um jogo top-down, multiplayer. Então, a gente tem que evitar tudo para que não tenha problemas de lag. Eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você aplique o mesmo mapeamento que acabamos de fazer na outra turbina. E na próxima aula, vamos estar dando continuidade.